Foi juntar-se tudo mesmo, ainda tem mais por aí Foi juntar-se tudo mesmo Oi meus amores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Gente, hoje é dia de lavar muita roupa Porque acumulou demais Fiquei 10 dias sem lavar roupa E eu já comecei a ir separando a roupa por cores Meus amores, fui ontem comprar sabão Ontem à noite, porque aqui não tinha sabão E eu queria começar a lavar roupa hoje, cedo Meus amores Então eu comprei sabão amaciante, água sanitária Porque eu gosto de lavar água sanitária Meus amores, estou aí separando as roupas Meus amores, bem-vindo a mais um vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Gente, acumulou dois tantos de roupa Porque eu fiquei 10 dias sem lavar Porque eu tinha outras prioridades Para fazer, meus amores Esses dias foram muito corridos por aqui Muitas coisas para resolver Então realmente não deu para lavar roupa Não foi porque eu não quis Não foi por preguiça, tá? Meus amores Mas porque realmente não deu Então acumulou desse tanto de roupa Tem mais roupa acumulada pela casa toda, gente Eu não consegui pegar tudo Porque é muita roupa Porque não vai nem dar para lavar tudo hoje Infelizmente, gente Mas o que der Eu vou lavar, né, gente Chega que eu sei Vamos botar essas roupas em dia, né, gente E daí, meus amores Já comecei a lavar Enchei já o tanquinho ali Já vou colocar sabão, gente Eu comprei sabão Urca Para experimentar ele, tá bom, meus amores Eu não lembro que eu já usei desse Eu usei, eu não me lembro realmente Mas aí eu decidi comprar isso Para experimentar, tá bom, meus amores E estou colocando aí no tanquinho Estou colocando também água sanitária, né, gente Porque ficaram muitos dias acumulados nessa roupa Eu tenho que colocar água sanitária E daí, gente Eu vou colocar aí uma parte Para ir lavando Num tanquinho Vou lavar outras partes nas mãos, gente Porque é muita roupa Para acelerar, gente Para terminar de lavar as roupas O mais rápido possível E para começar Eu vou logo lavar as roupas de cama, né, meus amores Que são as roupas maiores Eu acho Eu prefiro começar pelas roupas de cama, né, meus amores Estou colocando todas aí no tanquinho E depois, gente Eu vou lavar as outras roupas E vou mostrando para vocês No decorrer do vídeo Se você é novo ou nova Está chegando por aqui, gente Gosto desse tipo de conteúdo E rotina do ano de casa Já quero te convidar mais uma vez Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Para toda vez que eu postar um vídeo novo Você ser informado pelo YouTube, né Que legal, gente Então é isso, meus amores Para você não perder nada por aqui E aí já estou colocando a roupa de cama No varal, tá bom, meus amores Porque eu entabuei elas num tanquinho Enxaguei elas nas mãos, tá, gente Por isso que eu terminei logo bem rápido O sol Aí já começou a ralhar, meus amores Que lindo esse dia Tá um dia lindo aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto